O Sr. Jacobiano que faz a cara. Eu esperei, Vaz Messer. Tem direito de marido. Agora diga, por que está adotando? Eu fui falar com o Padre Guiá que está adotado. Vaz Messer sabe que eu não gosto que saiam. Sr. Jacobiano, eu cheguei a uma conclusão. O Sr. tem muita fortuna, mas jamais chegará a um fidalgo. Não ofende, eu. Não luta para ter boas maneiras, não se esforça. Vaz Messer veio com tanta palavra eato, mas a palavra que deu faz questão de não cumprir. Diz que ia dar uma recompensa se eu deixasse Vaz Messer sair sem briga. Pois muito que bem, eu deixei. E agora? Vai se deitar com eu? Eu nunca disse que seria do Sr. Hoje. Hoje não. Outro dia, quem sabe? Sr. Jacobiano, por que pensa que eu fui falar com o Padre? Eu quero me livrar dessa promessa que impede de eu deitar com o Sr. E ele me deu uma novena para rezar, além de outras provações, para que eu fique livre. Eu não acredito. Vaz Messer não gosta de eu. Eu nunca disse que amava o Sr. Sabe que não. Mas eu não quero passar o resto de minha vida lutando e brigando com o Sr. O Sr. já me machucou muito, Sr. Jacobiano. É assim que espera passar os próximos anos até a velhice? Vaz Messer que começou. Sr. Jacobiano, eu decidi ser uma esposa melhor, mas o Sr. também errou. Uma mulher há de ser conquistada lentamente. E não pela força, como o Sr. fez. Eu sempre vivi com as mulheres perdidas. Onde as coisas são rápidas para começar e para terminar. Pois agora descubro o amor de uma fidalga. Hoje eu lhe darei minha recompensa. Agora, vai. Ah, Sr. Jacobiano, já lhe dei o que prometi. Pois, Messer, beijo e eu. Meu pai, posso me conter de tanto prazer. Bom, é isso aí. Amém. Amém.